TV Portugal. Reportagem. Cascais elevada às pessoas. É para Cascais uma honra e um privilégio podermos estar aqui a celebrar, juntamente com a Guarda Nacional Republicana, o seu aniversário do Comando Territorial do Distrito de Lisboa, esta data que tem tanto simbolismo, ainda para mais num ano, em que também nós estamos a comemorar os nossos 650 anos. E é esta relação que temos com a Guarda Nacional Republicana, uma relação já antiga, mas que, acima de tudo, nos leva a ter um profundo reconhecimento para todos os homens e mulheres que servem na Guarda Nacional Republicana, militares, que têm dado ao Conselho de Cascais a possibilidade de sermos um Conselho seguro. Um Conselho que tem, de facto, níveis de segurança bastante elevados, graças ao esforço e à abrigação que estes homens e mulheres têm demonstrado com todo o seu profissionalismo. Por isso é esta relação entre a Câmara Municipal de Cascais, a GNR e, de uma forma geral, todas as forças de segurança que têm garantido também que podemos confiar nesta longa parceria e nesta profícua parceria que leva a que qualquer modelo de desenvolvimento, seja ele económico, social, ambiental, se, de facto, não estiverem garantidas questões básicas, como é a questão da segurança, nada desses modelos de desenvolvimento funcionam. E, por isso, aquilo que tive a oportunidade de transmitir à GNR foi o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento profundo por tudo quanto os seus homens e mulheres, os agentes que servem na Guarda Nacional Republicana aqui no Conselho de Cascais, nos têm permitido para sermos o que somos e para acreditarmos que há tempo para a esperança, há a forma de nos afirmarmos na nossa liberdade, na nosso exercício democrático, mas sem medo. E, por isso mesmo, a segurança é um fator para nós de primeiríssima linha estratégica. Aproxima-se da tribuna a segunda companhia, formada a dois flutões, sendo o primeiro flutão constituído por militares do destacamento de intervenção, e o segundo flutão constituído por militares das seguridades de trânsito. Esta reportagem contou com o apoio de...